Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe essa maquiagem, é uma maquiagem assim bem clássica própria para casamento, aniversário, uma festa, ela não é uma maquiagem que define cor, então não vai interferir no seu vestido, na sua roupa, na cor que você escolheu, ela é bastante neutra e combina com qualquer vestido, qualquer roupa. Então é isso, vou mostrar para vocês, é uma maquiagem totalmente caprichada, ela está completa e é uma maquiagem que tem contorno, tem iluminador, tem cintos forstiços, espero muito que vocês gostem. Vamos lá, vamos ver como é que fiz? Se você gostou do vídeo, não esquece, é o final do vídeo, clique em gostei aí para mim e se inscreva no canal, ok? Vamos lá, assiste aí! Então vamos começar, gente? Bom, então vamos começar fazendo essa maquiagem, vou mostrar para vocês passo a passo. Começando, passando uma sombra bem clara, essa é quase branca, eu vou passar essa sombra bem abaixo das sobrancelhas para criar o realce nas sobrancelhas, colocar ela mais em destaque e ajudar na profundidade do côncavo. Essa sombra não é uma sombra com brilho, é uma sombra fosca e ajuda a não deixar um brilho desnecessário. Vou utilizar um lápis, esse lápis ainda contém um grama, ele é da cor pele e esse lápis ajuda a deixar a área um pouquinho mais branca do que eu quero. Fixa também essa sombra que eu passei, estou espumando com um pincel, tipo um pincel ponta fina. Retorno com a mesma sombra e dessa vez essa sombra, ela vai ser aplicada no canto interno da pálpebra para criar uma, dar uma suavidade no olho, no olhar. Eu estou aplicando a mesma sombra que eu apliquei abaixo das sobrancelhas. Estou tirando a sombra que caiu nos cílios para não entrar no olho. Agora eu venho com uma sombra dourada. Essa é uma sombra mais puxada para o laranja e é uma sombra que tem uma fixação bem intensa de dourada. Eu estou utilizando um pincel de topo reto e ele me dá a largura ideal para eu aplicar justamente no meio da pálpebra, a parte mais alta do olho. Então eu estou utilizando. Essa sombra é uma sombra que tem uma fixação muito boa, é da Costal. E ela tem uma fixação muito boa, não sai de facilidade. Agora eu estou aplicando, estou começando a colocar um dos marrons que eu vou utilizar. Esse é um marrom, digamos, um marrom mais claro para eu começar a fazer a marcação do côncavo. Estou depositando a sombra exatamente no côncavo. Não estou indo muito no canto interno do olho, não. Estou colocando a sombra bem... Ficar fechando mais no canto interno do olho. Agora eu vim com o pincel de esfumar. Esse é um pincel que tem mais precisão. Ele é mais fino, mais longo. Então eu consigo exatamente saber aonde que eu quero esfumar. E em que momento, até onde eu quero subir. Estou colocando mais marrom. E dessa vez eu optei por um marrom mais escuro. Um marrom assim mais puxado para o café. Então eu estou depositando a sombra somente no canto externo. Subindo um pouquinho no côncavo. E retorno com o pincel de esfumar. Que está limpo. Só está um pouquinho suja do outro marrom. Então eu venho esfumando, unindo o marrom com o dourado. E subo os movimentos circulares. Agora eu estou mostrando qual foi o tom de marrom escuro que eu não tinha mostrado. E agora eu venho com o marrom intermediário. Esse não é o mais claro e nem é o escuro. Esse intermediário eu vou utilizar para tirar a demarcação da sombra marrom com a sombra dourada. E aí eu consigo fazer um degradê mais suave. Para não ficar aquela risca muito delimitada. Então eu só deposito batidinhas bem suaves. Para não deixar a marcação. Colocando um pouco por cima. E aí eu venho com a sombra preta. Quando eu colocar a sombra preta. Eu vou colocar um pouco mais. Vou escurecer mais esse olho. O marrom serve para aquecer. Para dar uma cor mais aquecida. Não ficar aquele preto frio. E agora eu estou depositando. No canto externo. Sobre aquele marrom. E escolhi um lápis. Desculpa. Eu escolhi um pincel para esfumar. E esse é um pincel um pouco mais larguinho. Ele consegue pegar mais área para eu esfumar. Retornei agora com a sombra dourada. Porque quando você vai colocando sombra sobre sombra. Acaba perdendo o encontro de algumas. Então eu tive que colocar. Hora de limpar as sobras das sombras. E estou aproveitando. E estou deixando a divisão que eu quero. De gatinho. Porque a gente vai fazendo a linha de gatinho. Então já estou marcando. Com o lápis preto. Esse é o da MAC. E o engraved. Que já estou colocando. Rente aos cílios inferiores. Eu não estou colocando. Na marca d'água. Eu estou colocando. Bem rente. E observa que eu não vou até o final. E eu estou unindo o canto interno. Ou melhor. O canto externo. Com o pincel de topo. Pincel chanfrado. Eu começo a esfumar esse lápis. E vou esfumando ele. Para não ficar uma linha tão reta. E trazendo um pouquinho mais. Para o canto do olho. Mas eu não vou trazer tudo. Porque o que eu vou levar mais. Vai ser a sombra. Que eu vou colocar sobre esse lápis. Então eu estou esfumando. Aonde ficam os cílios. Lá no cantinho também. E aí, ó. Vou utilizar. A sombra. Que foi a sombra clara. Que eu utilizei. No côncavo. Então eu venho com ela. E. A quantidade que está mais carregada no pincel. Eu passo sobre. O lápis preto. E o que sobra. No pincel. Eu vou. Levando um pouquinho mais. Para o canto interno. Para não deixar aqui muito preto. E. Não carregar muito. No olhar. O marrom também serve para aquecer o preto. Agora é hora de fazer o delineado. O delineado vai ser bem fino. Eu não. Não quero um delineado. Muito. Muito grosso. E um delineado delicado. Então eu tento fazer o mais fino. Que eu puder. Lembrando que quando você for fazer. Mais do canto do olho. Você pode abrir os olhos. Para facilitar a passada do pincel ou do lápis. No caso aí do delineador. A marcação que eu fiz com o lenço de vestido. Na hora que eu limpei. Ele já me ajuda a eu saber aonde que eu vou fazer o gatinho do delineado. E aí eu utilizo o finalzinho da sombra. Para eu poder estar fazendo o arremate. Terminando de passar. Esse delineador é da Nekibi. Ele tem uma pegada bem legal. E bem pretinho. Bom. Essa máscara. É a máscara da que eu disse para o início. É uma máscara de alongamento. Mas eu não vou carregar muito na máscara. Porque eu vou colocar os cílios puxiços. Então. Basta você deixar ela bem penteada. Já colocar uma primeira camada. Porque os cílios eles já vão fazer o trabalho de deixar os cílios assim bem destacados. Estou fazendo a medição. E volto depois já com os cílios colados. Agora volto fazendo o arremate por causa da cola. A gente tem que fazer o arremate com o delineador sobre os cílios. Então ele é só para tirar a cola. E quando coloca os cílios a gente precisa às vezes degrossar um pouquinho mais. Por isso que eu gosto de fazer bem fininho. Porque se eu fizesse muito grosso. Eu não ia ter noção depois. Então faço o arremate. E novamente volto com a máscara da Candice Berenice. E a intenção é somente unir o meu com o dos cílios puxiços. Está aí a máscara. E é só para unir. Não preciso carregar muito. Porque os meus olhos já ficam... A gente quando coloca a máscara já deixa o olhar bem marcante. Então não coloquei muito. Observem também que eu não coloquei máscara embaixo. Então é isso. Agora vocês vão olhar o resultado. E esse é o resultado. Eu utilizei blush, contorno, iluminador e um batom bem claro. Para não contrastar com a cor dos olhos. Que ficou bem carregado. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.